Quem é o Anticristo? Em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao versículo 4, diz Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O texto diz claramente que antes da volta de Cristo, o anticristo irá se manifestar promovendo apostasia no meio do povo de Deus, ou seja, desviando o povo de Deus da verdade para a mentira e ele também vai buscar usurpar o lugar de Deus. Existem muitas teorias por aí sobre quem é o anticristo e algumas apontando figuras mundialmente conhecidas como, por exemplo, o Elon Musk, Donald Trump, Jared Kushner, o Papa Francisco, outros ainda dizem que é o Papa João Paulo II, que ele há de ressuscitar para se manifestar como anticristo. Eles ligam essa teoria com Apocalipse 13, versículo 3, que diz Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Mas o que a Bíblia diz a respeito da pessoa do anticristo? Bom, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, É muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo, se este vídeo for importante e relevante para você, eu vou pedir para você deixar o teu like, porque quando você faz isso, você permite que esta mensagem chegue para mais pessoas. Ao final deste vídeo, eu vou pedir também para você deixar o teu parecer nos comentários e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Repare que a manifestação do anticristo não é só guardada pelos cristãos por marcar um momento importante na profecia, mas é guardada também pelos não cristãos. Se você acompanha os vídeos aqui no canal, você deve ter visto o vídeo onde eu falo sobre um ex-satanista que contou o real objetivo dos rituais satânicos que nós temos visto em rede internacional. Como, por exemplo, o mais recente, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024. Tem um também que aconteceu em 2022, que é a cerimônia de abertura dos Jogos da Commonwealth. E tem outra cerimônia, tem um outro ritual satânico, que aconteceu lá em 2016, na inauguração do maior túnel ferroviário. Mas falar sobre rituais satânicos não importa muito para nós cristãos. Vou te mostrar algumas características do governo do anticristo para que você não seja enganado por ele. Em Mateus 24, versículo 15, Jesus disse Aqui Jesus, além de nos recomendar ler as profecias de Daniel, nos dá um sinal importante que antecede o seu retorno, que é a manifestação do governo do anticristo. A pergunta que não se quer calar é Seria o abominável da desolação o anticristo? Muitos estudiosos acreditam que essa abominação se refere à profanação do templo por Antíoco Epifânio no século II a.C. Mas Jesus não pode estar a se referir a este cenário, já que Jesus descreve a abominação da desolação como algo que ocorre depois do seu próprio tempo aqui na Terra. Portanto, não pode ser algo que aconteceu dois séculos antes do ministério terreno de Cristo. Mas a pergunta que não se quer calar é Quem é um príncipe que há de vir que traz a desolação de Jerusalém? É muito importante que você saiba que Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito. Assim, parece muito lógico que ele seja o príncipe da desolação mencionado nas profecias de Daniel 9, do versículo 26 ao versículo 27. A alternativa mais plausível é que a abominação da desolação se refere ao plantio dos estandartes romanos, ou seja, ao agrupamento dos pagãos romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no final dos anos 60 d.C. E este foi o sinal para os cristãos fugirem. Depois de te passar esta informação, eu quero te fazer lembrar aquilo que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao versículo 4, que diz o seguinte Através deste texto podemos entender que o anticristo surgiria dentro da igreja e traria um período de apostasia produzindo o abandono da verdade. A informação que a história secular e a Bíblia nos dão é que o abandono da verdade já tem sido produzido há algum tempo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já vigora desde os tempos de João. Agora presta muita atenção nesses versículos. 1 João 4, do versículo 1 ao versículo 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceréis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tendes ouvido e que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus Aquele que conhece a Deus nos ouve Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve Nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que estes versículos bíblicos não se referem a espíritos de demônio nem ao Espírito Santo Afinal de contas, o Espírito Santo é só um e não pode ser colocado no plural Estes versículos bíblicos se referem a uma pessoa de carne e osso Se nós lermos o versículo 1, diz assim Amado, não dês crédito a qualquer espírito Antes provai os espíritos e se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora O texto não está a se referir a espíritos de demônio ou ao Espírito Santo O texto está a se referir a pessoas de carne e osso Mas aqui nós temos um outro problema Os versículos dizem que todo espírito que confessa a Jesus procede de Deus Nós vemos muitas vezes nos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João os demônios reconhecendo a Jesus como sendo o Filho de Deus E há alguns versículos bíblicos onde os demônios chegam a reconhecer Jesus como sendo Deus Portanto, nós temos aqui um problema Os demônios reconhecem a Jesus como sendo o Filho de Deus ou como sendo Deus Estariam os demônios procedendo de Deus? Também nós sabemos que muitas religiões muitas denominações que pregam verdades adulteradas confessam que Jesus é o Filho de Deus Confessam que Jesus é Deus Portanto, estaria o texto a dizer que todo falso profeta que confessa a Jesus procede de Deus? O versículo 2 de 1 João 4 ainda diz que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus Alguns, quando leem este versículo bíblico relacionam com uma seita que surgiu algum tempo depois do ministério de Cristo aqui na Terra Esta seita se chama Docetista que acreditavam que Jesus não veio em corpo físico Era apenas uma ilusão Só que aqui nós teríamos um outro problema Estaria João afirmando que todo falso profeta que acredita que Jesus veio em carne é de Deus? É claro que não Se nós pegarmos o significado da palavra confessar nós vamos entender o que de fato João quis dizer com todo aquele que não confessa Jesus é do anticristo A palavra confessar significa falar tal igual ou viver de acordo com Portanto, todo aquele que confessa Jesus Ou seja Todo aquele que fala tal igual a Jesus Ou todo aquele que vive tal igual a Jesus procede de Deus E todo aquele que fala tal igual a Jesus porém não vive tal igual a Jesus não procede de Deus Para finalizar este vídeo eu quero te apresentar três verdades que vão te libertar do sistema do anticristo A primeira verdade Só Deus pode perdoar os pecados Se vocês lerem os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João vocês vão ver que os fariseus ficavam muito chateados com Jesus Não só por aquilo que ele falava não só pelos milagres que ele fazia muitos deles no dia de sábado mas eles ficavam chateados com Jesus porque Jesus perdoava os pecados E para os fariseus isso era blasfêmia porque só Deus pode perdoar os pecados Os fariseus não entendiam que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós A primeira verdade é que só Deus pode perdoar os pecados A segunda verdade é que não podemos chamar ninguém de Santo Pai Mateus 23, versículo 9 diz A terceira verdade para você se libertar do sistema do anticristo é que só Cristo é o cabeça da igreja Efésios 5, versículo 23 diz Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo Eu não posso te revelar quem é o anticristo porque eu não tenho o poder para fazer isso mas eu posso compartilhar contigo características do seu governo para que quando o seu governo se manifestar você saiba identificar e não ser enganado por esse sistema de apostasia Bom, muito obrigado por você ter assistido a este vídeo Se você gostou deste vídeo deixe o seu like deixe o teu parecer nos comentários e por favor, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que mais pessoas não sejam enganadas pelo sistema do anticristo esse ministério esse sistema de apostasia que produz o abandono da verdade direcionando as pessoas para a mentira Muito obrigado por você ter me assistido Te vejo no próximo vídeo Que Deus te abençoe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto